A informação de que um miliciano entrou no condomínio de Bolsonaro com autorização da residência de Bolsonaro para acessar a casa de outro miliciano antes do assassinato de Marielle é estarrecedor. Ela demonstra claramente que existem ligações entre essas pessoas que fizeram esse assassinato cruel e Jair Bolsonaro e a família de Jair Bolsonaro. E isso não é uma coisa que vem de agora é uma coisa de muito tempo atrás porque em vários momentos nós tivemos as ligações entre a família Bolsonaro e os milicianos demonstradas. Atitudes do Flávio Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro parabenizando, estimulando as ações da milícia são recorrentes. Estão aí ao longo da história, estão documentadas e são públicas. Portanto, é claro que existe alguma ligação aí. É necessário que se investigue essa ligação. Ao contrário do que está fazendo o Sérgio Moro. Sérgio Moro quer chamar a Polícia Federal para o caso para exatamente aliviar a barra do Jair Bolsonaro. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos de uma investigação profunda. Esse caso de Marielle já está passando do ponto. Mais de um ano que aconteceu e não existe até agora nenhuma clareza sobre quem foi o mandante do crime como esse crime ocorreu. Já se prenderam dois milicianos que foram aqueles que pilotaram o carro e atiraram em Marielle. Mas nós queremos saber mais. Nós queremos saber o motivo desse crime. O que está efetivamente por trás. E tudo indica que tem fumaça aí. E essa fumaça leva para Jair Bolsonaro e para sua família. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.